Obrigado pelo sub, meu lindo. Me ajuda aqui, tem cara casalhinha com chupetinho, mano. Tem cara casalhinha com chupetinho, ó. Tá tudo voando, mano. Tá tudo voando, mano, ó. Ai, Deus. Calma. Filha da puta! Filha da puta! Eu tô ruim, moreno. É o primeiro do dia. É o primeiro do dia. É tomar um capão. É porque nem eu. É o primeiro do dia, moreno. Eu tô com medo. Primeiro do dia. É o primeiro do dia, me perdoa, me perdoa. Eu fui dar prefire nele, viado. Cadê o Terrola? Tá na onde? Tá na onde? Ah, mano. Me salva aí, me salva aí. Tô na merda aqui. Tô ruimzão, mano. Salva aí, Terrola. Caralho, mano. Foi esses meninos que me derrubaram. Ô, eu pedi demissão, mané. Tiveu que eu fiz aberração ali.